Música Denis Xavier, o designer dos artistas Música Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria E eu negaria Coisa linda Coisa linda! Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo! Que coisa linda, né? Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música? Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Não tem nada a ver com a moeda Não conta pra ele não, gente Olha dentro dessa música Você lê esse, Marília Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a soltar Eu acho um carudo quem fez essa música Deus, o livro é bom, acontece isso comigo Deus, o compositor tem coragem Se o homem me trair, não me conta não Pelo amor de Deus, eu nunca te sabei Se me trair, eu descubro Coração bandido esse meu Vivo e traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Oh, paixão! O bom dessa vida é sofrer Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto E eu... Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Virem quando eu sinto O quê? Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher superar De mulher pra mulher superar Se ele não te quer Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher superar Obrigada Obrigada Ai Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Botou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Botou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né Natal? Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mente e vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim O que, o que, o que, o que Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você Goiânia Primeiro que eu nem devia tá aqui Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas eu quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Voltou a falar com ela Eu te perdeu 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 Não precisa falar Ainda Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Eu te perdeu Eu te perdeu Eu te perdeu Eu te perdeu Mas assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar Talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Boa vista Aqui não Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Só vocês assim vêm Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Lindos! Lê, mano! Coisa linda! É, já tá ficando chato Aí já chato saco você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo eu vou agachar o cor Deixa Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dar conta já passou Quando eu andar pra trás já fui embora Que coisa mais linda Que coisa mais linda Eu quero ouvir vocês bem alta Eu quero ouvir vocês bem alta E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer Se em você Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dar conta já passou Quando olhar pra trás E quando se dar conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Vocês estão querendo me matar do coração, é? Meu Deus do céu Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo, se vira culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tão traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Tão traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel A chama do sucesso Mas acabei não me cuidando Ela engravidou Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Que iria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te dei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Eu não acredito que você fez Nosso filho, eu te dei Não acredito que você fez Eu te dei Calor da Paixão A Chama do Sucesso